O que é o Caliano? O que é isso? Caliano. Não imagina, uns 750 mil com o tambor de cana e também ele para a gente e vai para a gente a gente na cabeça ele tem que dizer ele. E fez esse libertador que tem hoje e não rende as manobras para poder penalizar a terra ali. E bom, não lhe, tchou, não pensé tchou aqui, pô, tiragui outro tambim tiram. O senhor ministro de Chimons, o que é o Tchomal? Ele afastou outro dirigente do Partido que é seu libertador. Ele batteu no talão, ele acabou de dizer que na Coréia vai ser um outro que não tem que ser. Ele não é por favora. Ele vai poder que vai mas como Bernardo Vera e vai aqui se você não tem a licença. Até o número de portugal vai ter algum lugar que ele não pode cair. Cariôme, sei, descansa. Vai ao Portugal, Europa, te vai ter a licença. É tudo bem, nós somos trabalhadores. Nós apostamos na madame, mortales. A minha conta é que quando eu sou madame, a gente quer ter um pé de cajou. Ele é subindo, gente. Cajou bateu milhão no Senegal. Nós somos brigos. Nós apostamos como ele mandou, ele mandou ele. Ele mudou ele. Ele mudou ele. Ele mudou ele. Ele mudou ele. Amnistã na madame. A madame. A madame. A madame. A madame. A congresso. A única coisa. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Eles estão ali em pé de cajou. Eles batem ele. Eles não são mais velhos. Mas, se a trino gostou, eu arrependi. Aliás, ele morreu. Calma e preira. Ele tem que ir batendo com ele. Onde é que não se apanhar. Nós estamos ali dentro do mar, sabe? Não, mas. Eu fico aqui. A minha senhora me amarrando. Eu não quero ir lá. Eu estou aqui. Eu sou aqui. Eu não queria ir para o meu Deus mais. Todos vão? Eu não sou aqui. Eu não sou aqui. Eu não sou aqui. Eu nem qualquer um, eu não sou aqui. Eu vou começar com a cabeça de mim. Eu tenho que lembrar de sua boca... Olha só, não sei se que eu não vou colocar para mim. Como eu escuto ele tem um conhecimento segundo dia. É um mas também não é fico agora. Eu ainda não estou fazendo nada. Se eu não conseguir balanço, o pessoal é certo. Eu tenho, eu consigo... Tem uma coisa com a conta mesmo... As pessoas me ajudam pela Bosse-Kuma, eles me ajudam pra trabalhar. Vocês vão me ajudar a fazer um problema. Vocês vão me ajudar. Eles me ajudam em Afrikan. Eles me chamam, com a manutenção, mas de barra, mas de barra, porque a barra do barra. Eles me ajudam a fazer um problema. Eles nos anos, Obrigado.